O futuro da gestão do lixo e resíduos sólidos de Ribeirão ainda está indefinido. De acordo com o Plano Municipal de Saneamento Básico, ele deve passar a ser do Daerp e a mudança já era para ter acontecido. Só que um ano atrás esse assunto foi discutido e a autarquia disse que não estava preparada para assumir a responsabilidade. A transferência da gestão do lixo e resíduos sólidos para o Daerp foi adiada mais uma vez. O que era para acontecer no fim do ano ficou para 2019. E de acordo com o Plano Municipal de Saneamento Básico, essa missão é de responsabilidade da autarquia. O diretor do DAE, Departamento de Águas e Energia Elétrica, defende que a mudança realmente aconteça porque é obrigação do município. Mas antes ele fala que deve ser criada uma agência reguladora. Tem que haver uma série de adequações no Daerp para que ele possa assumir mais esse serviço. E eu acho que a adoção de uma agência reguladora ou a criação é essencial para que os serviços sejam fiscalizados e sejam regularizados. A lei federal do Plano Nacional de Saneamento Básico prevê que todas as cidades têm uma agência reguladora para controlar os assuntos e os contratos referentes a água, esgoto, drenagem urbana e resíduos sólidos. Ela também atuaria como fiscal dos direitos do consumidor em relação a taxas e tarifas. Enfim, todos esses serviços que tem que funcionar numa cidade, ela vai estar fiscalizando e vendo se está sendo cumprido. E o senhor acha que sozinho o Daerp não daria conta? É, eu acho que é um encargo a mais para o Daerp de você fazer a regulação também. Acho que não é papel fazer a regulação, esse papel tem que ficar com um ente que não tenha nenhum comprometimento com a administração dos serviços. Para o professor de políticas ambientais da USP, a agência reguladora é mesmo uma necessidade, assim como fundir todos esses serviços numa autarquia só. Mas isso não basta. Nós temos que garantir a participação da sociedade nesse processo. O que ajudaria, por exemplo, com a participação da sociedade? A determinação dos objetivos, algo muito importante e caro ao Brasil hoje, que é a transparência das informações e das decisões, algo fundamental para que você tenha a democracia plena, participativa e não representativa apenas. Tanto a sociedade obrigatoriamente tem que participar nesse novo modelo de sociedade que se deseja implantar. O novo modelo vai pesar para o Daerp, inclusive nos custos, e isso pode encarecer para o consumidor. A autarquia vai ficar responsável pela coleta e destinação do lixo, varrição, poda e extração de árvores. Tudo que é feito hoje pela Coordenadoria de Limpeza Urbana. Um ano atrás, o próprio superintendente do Daerp respondeu para a gente sobre a futura nova missão. O Daerp está preparado para fazer tudo isso? Não, o Daerp não está preparado para fazer tudo isso. Nós temos que nos estruturarmos para atender esta legislação. Nesse sentido, que o prefeito passou para que nós possamos fazer todos os estudos necessários para garantir a realização desse serviço conforme determina a lei. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Secretaria de Governo informou que o prazo para aprovação da transferência foi ampliado até o final de outubro de 2018. Por isso, os estudos prosseguem até o prazo estipulado. Agora ao vivo, o Rafael Guiar traz mais informações desse assunto. Rafael? Pois é, Pô, se esse assunto é complexo, né? Para saber um pouco mais sobre ele, a gente conversa agora com o advogado Eduardo Silveira. Doutor, o Plano Municipal de Saneamento Básico diz que a gestão do lixo deve ser do Daerp. Equilibrar essa responsabilidade dentro da lei é tarefa simples? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, telespectadores. Não é tarefa simples porque a lei nacional que institui o plano de saneamento básico, né? Ela tem uma série de princípios, como por exemplo, a universalidade do serviço. Quer dizer, todo mundo tem que ser atingido pela coleta de lixo. Essa coleta tem que ser contínua, não pode ser interrompida, tem que ser um serviço eficiente. Então, é uma tarefa complicada e, diante dos problemas que o Daerp vem apresentando na questão da água, por exemplo, fica aí uma dúvida entre os munícipes, né? Se ele teria realmente condições de assumir essa tarefa. Doutor, antes de fazer a mudança, o Plano Nacional de Saneamento Básico prevê que todas as cidades tenham uma agência reguladora. Qual a importância dela? Olha, na verdade, as agências reguladoras foram criadas para controlar, fiscalizar empresas privadas. Quando uma empresa privada, ela assume a prestação de um serviço público. Como o Daerp não é uma empresa privada, ela é uma empresa da administração indireta, ela é uma autarquia, né? Alguns juristas defendem que não haveria necessidade da criação de uma agência reguladora neste caso. Porém, o princípio básico desta lei que regulamenta o saneamento básico é o controle social. Se não for criar uma agência reguladora, tem que ter um órgão fiscalizador, ou dentro da própria estrutura da administração, ou que, no mínimo, seja criado aí um conselho municipal relativo a essa questão da coleta de lixo, para que haja, inclusive, a participação da população, através de audiências públicas, através de vários mecanismos de controle social. O Daerp de hoje, lutando para sair do fundo do poço, teria condições de assumir essa responsabilidade? Veja só, vamos supor que a administração, a Prefeitura de Ribeirão Preto, fosse contratar uma empresa privada, né? A lei exige que, antes de se contratar essa empresa, ela consiga provar que ela detém a inviabilidade técnica e financeira para assumir essa responsabilidade gravíssima que é a coleta de lixo, né? Então, se a gente fosse aplicar isso, esse princípio, fica a dúvida se o Daerp realmente tem condições de realizar esse serviço, né? O Daerp ficará responsável pelos contratos mais caros e longos do município. Isso é temerário para uma autarquia? Eu acho que, desde que seja feito tudo com transparência, com ética, dentro dessa questão do controle social, né? Com a participação da população através de audiências públicas, né? Através de um conselho que fiscalize isso, eu acho que não tem problema, né? Desde que haja transparência e correção nos procedimentos. Doutor Eduardo Silveira, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. Paulo Posse. Obrigado. Obrigado.